Olá meus amigos do nosso canal do carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou mostrar um vídeo aqui bastante curioso. Eu quero mostrar um câmbio inteirinho desmontado, que é um câmbio de uma Fiat Strada Ano 2014, motor 1.4. Esse carro ele estava com problema, ele começou arranhando marcha, arranhando especificamente a terceira marcha, depois começou a quarta marcha também, aquela arranhadinha que dá, sabe? Só que passou o tempo, é um carro de trabalho, não é muito fácil para parar ele. E aí aconteceu algo pior, chegou o momento que a terceira marcha começou a escapar, engatava e ela escapava. E aí parou o carro para fazer a manutenção. Nós desmontamos, eu quero mostrar aqui uma geral, para que vocês possam ver todas essas peças desmontadas, porque eu acho lindo, né? Eu não sei o que vocês vão achar aí. Então eu quero mostrar aqui, só para vocês conhecerem. Depois eu vou falar um pouco sobre as peças que estavam desgastadas, nosso procedimento padrão aqui da JR Automotiva. E depois, eu não vou mostrar a montagem, tá? Mas depois que estiverem os dois conjuntos montados, eu vou mostrar por que a marcha fica arranhando, qual é a peça que desgasta e como ela funciona, tá legal? Então acompanha aí com a gente, vem ver. Dá só uma olhada. Aqui nós temos aqui as hastes e os garfos de seletores de marcha, são esses caras aqui que engatam as marchas quando você movimenta a alavanca. Esses três eixos que movimentam esses garfos, tá? Aqui uma engrenagem da ré, conjunto da quinta marcha, engrenagem, anel sincronizador, luva de engate. Isso aqui também faz parte da ré. Aqui são rolamentos que permitem que essas peças girem, né? Eles vão aqui dentro, ó. Esses rolamentinhos, tá? Arruelas, trava, engrenagens fixas. Esse aqui é o garfo da quinta marcha. Ele vai aqui, ó. Opa, desculpa. Não é esse. Ou é? Ah, é assim. Eu que tava colocando errado. Então quando você muda a marcha, esse garfinho aqui, que isso aqui vai aqui, né? Então ele vai pra lá e pra cá engata a marcha, ok? Tá no lugar errado. Deixa eu ler. Engrenagens fixas, como eu já falei. Aqui, ó. Engrenagem da primeira marcha, conjunto de anéis sincronizadores. Aqui tem três peças, ó. Uma, duas e três. Aqui é a luva de engate. Isso aqui é a parte interna fixa dessa luva. Que ela encaixa aqui, ó. Encaixa aqui e faz isso, tá? Engrenagem da segunda marcha e conjunto de anéis sincronizadores da segunda marcha, que são exatamente iguais aos da primeira. Aqui. Engrenagem da terceira marcha. Luva de engate, assim como aquela. Colocar aqui, ó. Tá vendo? Fazer esse movimento. Engrenagem da quarta. Anel sincronizador da quarta. Anel da terceira, que são exatamente iguais. E olha só, pessoal. Esse garfo aqui, ó. Ele deveria ser assim. Deveria ser assim pra encaixar aqui. E, ó. Cadê? Quebrou a pontinha daqui e a pontinha daqui. Quebrou. E esse é o da terceira e quarta. Porque funciona assim, ó. Isso aqui, né? E isso aqui. Então, esse garfo vem aqui. Só que, claro, ele abraça mais, né? E ele faz isso, ó. Engata pra cá. Engata pra cá, ó. Fazer assim. Engatou. Engatou. E mesmo com esse cotoquinho aqui, ainda conseguia engatar. Daqui a pouco eu vou mostrar a peça nova, tá? Aqui tem o eixo secundário. Algumas dessas peças, aliás, a maioria vai montada aqui. Primeira e segunda. Primeira e segunda vai montada aqui. E nesse daqui, a terceira e quarta. Depois de montada eu vou mostrar pra vocês. Olha só, pessoal. Esse garfo aqui, ó. O novo como é. Vou deixar aqui. Olha, olha. A peça que quebrou foram essas pontas aqui. Então, essa já é a peça nova, tá? Aí o seguinte. O que estragou aqui foram os anéis sincronizadores, que são eles responsáveis por evitar aquela arranhada da marcha. Eles servem como freio da engrenagem. Quando tiver montado eu vou mostrar e explico novamente, tá? E só que, por ficar tanto tempo arranhando, aquela arranhada são os dentes passando assim, ó. Ao invés de encaixar suavemente, que a gente não ouve o barulho, aquela raspada assim que é a tal da arranhada que a gente ouve. E cada raspada dessa vai desgastando aqui esses dentinhos. E aí chega uma hora que não dá pra usar mais, que foi o caso desse. Então nós vamos trocar, olha só. Esta engrenagem, esta luva, esta outra engrenagem e mais o garfo. E anel da terceira, anel da quarta. Já estão aqui as peças novas, ó. Essas são as peças novinhas. Lindas, coisa mais linda desse mundo. Eu não sei se na câmera vai conseguir mostrar. Mas esses dentes aqui, ó, eles estão grandes e pontiagudos. Esses daqui estão curtos e arredondados. Não sei se é possível visualizar isso. Tá, mas é isso que acontece, tá pessoal? E aqui também está, ó. Então essa é a engrenagem da terceira, da quarta. A luva de engate novinha. E aqui todos os anéis sincronizadores, ó. Anel de primeira e segunda, terceira e quarta e o da quinta. São essas peças. Agora, tem um detalhe aqui, que é um diferencial de poucas oficinas. E nós nos incluímos nessa. O defeito estava no conjunto de terceira e quarta. Tudo bem. Se eu trocar essas engrenagens aqui, o garfo e esses anéis sincronizadores, vai ficar legal, vai resolver o problema do carro. Ótimo. Só que, e o conjunto de anéis, ou anel sincronizador da primeira, anel sincronizador da segunda, será que eles não estão prestes a chegarem a esse ponto? Eles estão funcionando, porque não estavam arranhando, né, a primeira nem a segunda. Legal. Funcionando agora. E daqui a três meses? Será que daqui a dez mil quilômetros eles ainda estão bons? Aí tem mais peças. Agora, tem os rolamentos. Olha aqui, ó. Rolamento do eixo secundário, rolamento do eixo primário, rolamento do eixo piloto. Eles estão... O carro não estava roncando, o câmbio não roncava. E o rolamento, quando está ruim, faz roncar, né? Aquele barulho que você põe em uma certa marcha, ele fica assim... Fica um barulho constante. Um barulho agudo. Desculpa, um barulho grave. Ok, eles não estão roncando. Mas se eu montar eles, será que daqui a três meses eles ainda estarão bons? Daqui a seis meses? Porque, de qualquer forma, não vai ficar barato. Porque essas enganagens são bem caras. Então, aqui, na JR, a gente troca. Porque eu entendo que, neste momento, é oportunidade para trocar isso sem ter uma mão de obra extra. Então, a gente troca os três rolamentos, todos os anéis sincronizadores e monta lá novamente. A probabilidade desse câmbio voltar a ter problema, apresentar um tipo de defeito, ela é mínima. É muito pequena. Não estou trocando as outras engrenagens, porque elas estão boas. Mas eu estou reduzindo muito as possibilidades. Não dá para trocar tudo, porque realmente inviabiliza. Mas peças que eu sei, que sofrem desgaste com o tempo, serão trocadas. E já estão aqui, rolamento original da marca SKF, exatamente os mesmos que estão aqui. Então, esse daqui já é esse pequenininho. Esse grande aqui já é o outro. E esse aqui. Então, aqui estão todos os rolamentos, já rolamentos novos, pronto para serem montados. Ah, eu esqueci de falar. Aqui está a coroa, aqui a carcaça, todas essas peças, pessoal. Depois a gente monta nos eixos, coloca todas aqui, ficam todas alojadas aqui, acomodadas. E depois vem só com a tampa, fecha a tampa. E depois da tampa disso tudo, vem as engrenagens da quinta marcha. Está legal? Acho que deve ter sido, pelo menos, interessante para você, né? Mas aguenta aí, que daqui a pouco eu venho já para mostrar essas peças montadas. Está legal? Até daqui a pouco.